Olá, professor! Olá, professora! Eu sou a Edilene Arjone, presidente do Simpro ABC. E o Simpro ABC está aqui hoje para falar com vocês sobre mais um 1º de maio que está chegando, mais um novo dia do trabalhador e da trabalhadora. Nesse ano, nós temos um foco novo, afinal de contas, nós temos um governo novo também. Um governo que nos traz esperança, que abre aí algumas portas para que nós possamos reconquistar os nossos direitos. Então, o 1º de maio desse ano tem um gostinho diferente. Nós convidamos todos e todas para comparecer junto com o Simpro ABC, com as centrais sindicais que estão unidas, para que vocês compareçam lá no Vale do Ayangabaú. Na segunda-feira, no dia 1º de maio, a concentração lá vai ser a partir das 10 horas da manhã e com várias atrações. Nesse dia 1º de maio de 2023, nós vamos então às ruas para fazer valer as 15 pautas que foram elencadas para esse dia. Então, vamos lá! Fortalecimento das negociações coletivas, mais empregos e, ainda, o fim dos juros extorsivos por uma política de valorização do salário mínimo, direitos para todos e todas, revogação daqueles marcos regressivos da legislação trabalhista, pelo fortalecimento da democracia, por uma aposentadoria digna, trabalho igual, salário igual, pela valorização do servidor público, contra o assédio moral, a violência, o racismo e toda forma de preconceito, pela revogação do novo ensino médio, pelo desenvolvimento econômico e social e pela regulamentação do trabalho por aplicativos e em defesa das empresas públicas. A esperança nos trouxe até aqui e agora ela é traduzida na certeza da escolha que fizemos para o Brasil. Com o fortalecimento do movimento sindical, nós, a classe trabalhadora, podemos ter aí um ponto de transição para retomar os debates e devolver ao povo aquilo que historicamente foi conquistado, direitos e, para nós, os nossos direitos dentro da educação. Seja o direito ao trabalho, o direito à dignidade, ao estudo, à comida na mesa, o direito à vida. A jornada é longa, mas juntos vamos mais longe. Salve o dia do trabalhador e o dia da trabalhadora. Vamos juntos, pessoal. E não esqueçam, 1º de maio, segunda-feira, no Vale do Anhangabaú, para fazer valer a nossa voz e a nossa força. Obrigada.